Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu sou trazendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre E logicamente, Egg Farm Simulator mais uma vez aí galera E eu acabei de descobrir uma nova habilidade que eu nunca tive ela Na verdade eu peguei duas habilidades aí que eu nunca tive antigamente Já passei do 100 galera, tô no 119 o nível E eu vou passar com vocês vendo aqui galera, acabei de chegar no 119 E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou vencer esse boss galera E encontre isso galera, ele fica muito rico mesmo Cara, é muito rico, acredita Muito rico mesmo, não tem como, cara, não tem como negar Caso você já tenha essa habilidade que no caso aí é o chefinho aqui que dá Não, acho que é o Loki que dá essa habilidade aí ó É o Loki que dá essa habilidade galera, eu consegui essa habilidade Ô foguete indo embora, não Fui bom, eu estou tão peito mano, esse boss, virou lá, sumiu do nada mano Ficou só foguinho ali ó, aí vai saber né Cagou fogo mano Então eu continuo aqui E olha só, estamos na B-Block Chicken Na B-Block Chicken, sabe como é que é isso aqui? É P-Block, P-Block Algum coisa assim, não sei como é que se diz galera Tudo bem, não sou profissa em inglês não né E olha só, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal Beleza, que isso vai estar ajudando bastante mesmo, de verdade galera Vai ajudar muito mesmo Vamos lá, rumo sem cá mano, tamo quase galera Quase lá, quase lá Uh, vamos chegar e pegar minha placa Você vai ver, nossa mano, pegar minha placa eu vou ficar muito louco Vou dormir com ela, vou escovar as vezes com ela Eu vou levar ela, sei lá, no mato pra dar uma cagada Tô zoando Vamos lá Galerinha, olha só, estou com a Capitão América agora né Nível 4 O Gordon Hansai aí de 50 O Loki aqui de 100 O Superman de 100 também O Goku 100 A Queen Elizabeth né, tá ligado né A Queen Elizabeth segunda aí Mas bora né A dama aí, a dama Então olha só Meu ovo tá ali já, meu presente aqui Tá desse lado dessa vez cara E agora hein, esse coelhinho Olha o perigo galera Olha só, eu cliquei aqui da outra vez Da outra vez ainda Eu tinha clicado pra confirmar Comecei tudo do começo de novo Galera, se você for fazer isso Espero ficar com bastante Black Eggs Beleza? E tem muitas pessoas perguntando Como é que ganha o Black Eggs Depois eu falo pra vocês um vídeo Totalmente separado desse Pra mim mostrar quantos lags vão estar já Que passando desse do 20 Eu vou ganhar um, olha só Passando desse boss do 20 Eu vou ganhar um de certeza Cara, pera aí Ah, não venci ainda não Esse aqui é o último galera Pra não poder ir pro 20 Tá vendo ó Acabei de chegar Você tá vendo né Olha só, acabei de chegar Tá difícil vencer ele né Esse bichinho aqui Olha só a dificuldade galera Olha só a demora pra derrotar ele Cara, que lag Pera aí Minecraft já tá lagado aqui mano Os caras só fazem Minecraft Não entendo por que Olha só O Black Eggs Deixa eu ver aqui o Black Eggs Ó, um Black Eggs Apenas Esse mutante chique aí mano Ele colocou Fez o metamorfose nela aí Rosa mano Que que é aquilo Ficou tudo rosa né É muito poderoso cara Fazer o que né Olha só O 5 que eu peguei galera Foi derrotando alguns boss E também né Depois do 100 você começa a ganhar Um egg Black Egg E a cada boss derrota Entendeu? E eu vou explicar pra vocês Em outro vídeo Galerinha Como foi que eu consegui essa habilidade Pra que essa habilidade Que o Loki dá Que ela funciona Galera Quando você usa ela Ela não conta 30 segundos Que você pode usar Ou algo do tipo Não É uma hora Ela é resfriamento dela Pra você poder usar de novo Só que O que acontece também aí É que é o seguinte Ela dobra O poder De todas as suas habilidades Que você vai usar Depois dela Entendeu? Se você usar essa aqui Primeiro Número 8 Primeiro Eu vou usar essa aqui De furacão De furacão Ela vai ficar duas vezes Mais poderosa Entendeu? Ou seja Essa aqui de ouro galera De dinheiro Ela vai ficar tipo Cara Duas vezes Mas vai ficar 200% De egg Galera Ou seja 200% Faça a conta E galera E olha só Isso aqui ó Tipo Egg infinito Mano Como se fosse um egg infinito Se você conseguisse Usar essa habilidade Permanentemente Você ficar muito rico Ou seja Cara Vai passar muito rápido mesmo Vai passar muito rápido Porque eu coloquei Exagerado mesmo O negócio aí Olha só Isso aqui galera A cada um ataque Você vai ganhar 0.1% De ovo A cada ataque Que você der Num boss Entendeu? Num chefão E tipo assim Se eu tacar Essa chiquinha aqui Normal aqui Nessa normal aqui O que acontece Eu vou ganhar 1% No total De cada Do tanto Que eu ganhava antes Vamos dizer assim né Por exemplo Se eu ganhar Mil dela Dela aqui Eu vou ganhar 10 mil Não 10 mil não Acho que é mil É se eu ganhar 10 mil Calma aí Se eu ganhar mil Dela Eu vou ganhar apenas 10 se não me engano De ovo Ou é 100 Não é apenas 10 de ovo Só apenas Entendeu? Mas 10 de ovo É muita coisa Se for 1 milhão Se for 1 milhão Você vai ganhar No caso aí De 1 milhão Você vai ganhar 10 mil aí No caso Entendeu? É bastante coisa mesmo Ou seja Cara É um ataque Cada ataque você vai dar Mano Vai ser Juntando tudo Nossa Vai ser muito demais mesmo O boss principalmente Cara O boss é muito bom mesmo E cara Eu poderia esperar aqui galera Esse negócio de resfriar aqui Mas vamos esperar só um pouquinho Depois eu trago o vídeo E volto de novo aí Para mostrar o passando do boss Usando todas as habilidades aí Para ganhar muito dinheiro galera Muito dinheiro mesmo Nessa resfriar aí Que chega no 20 cara Depois que eu passar do 20 aqui Vou ganhar aqui ó No caso Eu vou ganhar Mil diamantes Quando eu passar do 20 galera Nossa mano E para quem está vendo aqui Eu não tenho nenhuma Nenhuma ferramenta mística Galera Sabe por quê? Porque eu prefiro gastar Meu diamante aí Eu preferia antigamente Gastar meus diamantes aí Com Dinheiro Entendeu? Comprando aquela galinha Que nem aquele franguinho aqui Que ele cara frango ali Eu comprava aí No caso Mais dinheiro Com esse diamante Entendeu? Trocava por mais dinheiro aqui Mais ovo Quer dizer né Que não é dinheiro É ovo Então cara Nossa Muito top mesmo De verdade aí Então vocês viram Basicamente Eu vou mostrar para vocês Que essa habilidade Dobra tudo Que eu vou usar Depois dela Entendeu? Tipo Eu vou usar ela agora O tanto de ovo Que eu pegava antigamente Vai dobrar Cara É muita coisa Pelo que eu vi ali ó Dobles De effect Entendeu? Tipo A próxima habilidade Tipo Aumenta o dobro Da próxima habilidade De coleta de ovos aí Cara É muita coisa galera Peraí Deixa eu estar Eu levando aqui de novo né Deixa eu levar esse Esse Capitão América Deixa eu levar ele aqui de novo Um Dois Três Quatro Quatro Apenas Mas tá bom Quase Cinco É quase cinco Eu vou levar aí Cara Tô batendo muito agora Olha só isso aqui mano Agora eu tô batendo demais galera Mano Quanto mais passa de nível Mais fácil fica parece mano Sei lá como é que é Eu não sei explicar O Tarzão O que é esse Tarzão aqui? Ele aumenta a habilidade Tarzão É o que Tarzão tem a ver Esse Tarzão Eu já tenho ele já E galerinha Comenta aí embaixo Pra eu saber o que significa isso galera Esse troféu aqui mano Por que esse troféu Esse Tarzão tá aqui mano 50 damage Tarzão Uma vez Alguma coisa assim Por que esse aqui tem Que significado que ele tem Esse Tarzão aqui A ver com esse Tarzão Deixa eu ver Caverman Cloak galera Não é Tarzão É Caverman Cloak Eu acho que eu vou pegar ele ainda Não sei o que é isso aqui não Mas ele dá habilidade aí ó Tipo É no Tarzão mesmo ó Do Tarzão Mais 50% do image do Tarzão Alguma coisa assim Deixa eu aumentar aqui Pra ver o que acontece Vou aumentar aqui nele 50B Esse aqui é um Q Calma aí galera Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu mexer aqui de novo Deixa eu abrir aqui rapidinho Não Deixa eu deixar assim mesmo Vamos lá Pronto Pronto E Cara Esse aqui tá sem dinheiro Pra pegar esse aqui Mano tá nível 70% aqui Tipo como se fosse duas vezes Sei lá o que acontece Se é 50% a mais Eu não tô entendendo muita coisa Mas tudo bem É tipo isso Eu sei que ele tá dando bastante galera Em comparação aos outros Ele tá bem mais elevado Tá bem melhor mesmo Acho que significa isso Acho que é Tarzão né Tarzão aqui Que aumenta o poder dele aí Ele tem uma capinha aqui Clock tá vendo Ele tem uma capinha aqui Ou seja Parece que tá equipando galera Eu equipei o meu boneco Vamos dizer assim Será que ele vem já com essa capinha Acho que não vem não hein Acho que aumentou o poder dele aí Mas tá bom né Ficou top aí demais Então olha só Vamos continuar batendo aqui Nesse ovo aqui galera Ele veio tipo Cara ele veio sem Ele não elevou Tipo ele não Veio formado já Veio um ovo mesmo Vocês viram aí Que negócio estranho né Vamos tá elevando aqui de novo Capitão América aqui de novo Deixa eu aumentar aqui ó 2, 1, 2 Pronto Agora eu vou pegar isso aqui galera 168 25% de farmers galera Cara Eu vou ficar muito poderoso Vocês vão ver só quanto isso aqui vai aumentar pra mim Caraca mano Muita coisa mesmo E galerinha Eu vou esperar os 7 minutos aqui né Pra passar aqui os 7 minutos aqui apenas E vai dar pra me usar Só esses 3 aqui Que esse daqui é do hacker lá Do exploit Mas não vai ter como O hacker é muito doidão mesmo cara O hacker Ele é o único que tá tentando fugir deles tudo aqui É o hacker que tá querendo fugir ó Ele tá bugando tudo aqui pra bater tudo mesmo Mas então é isso galerinha Calma aí Eu já volto depois de 6 minutos No caso 7 minutos aqui Quase E tamo junto É nóis Então galerinha Olha só isso aqui mano Já tá quase acabando já o tempo aqui Demorou bastante Parece que é a eternidade mano Sei lá como que é Vou tá elevando aqui o meu poder Pra ver com quanto que vai dar né Vamos ver se é forte o bastante mesmo aqui 25% só Não É muito hein 25% é muita coisa Vou pegar aqui 25% desse 19 Sei lá Ok aqui Vambora Olha só 3, 2, 1 E clica Cara Ô foi tipo Aumentou Metade aí do Metade da metade Entendeu Metade da metade Espero que vocês entendam aí O que eu quis dizer Aumentou metade da metade Entendeu Vamos tá elevando aqui de novo ó Vamos aumentar pra ver o que acontece Olha só isso aqui Mano é muito poder Cara que eu tô agora É muito poder mesmo Vamos ver se aqui Quanto que a gente perde pra ele levar já também Deixa eu ver É em B galera É muita coisa mesmo Não tem como ele levar Pegar outra coisa dele aí Que ele já tá no máximo Não ele não tá no máximo Tá sim Ah o Chakra Mod Eu tô no Naruto Pô Esse aqui tem a habilidade aqui pra levar ainda Tá vendo ó Esse aqui O Loki também tem ainda Deixa eu ver o Loki quanto precisa dele aqui 76S Beleza então Ó as habilidades já acabou já galera Então eu vou pegar as habilidades E vou estar usando no boss já Beleza Então vamos lá Vou clicar aqui ó Gente eu vou iniciar colocando no 8 já Vamos clicar O E É bom Pera aí Vou clicar no E O 8 Agora vou usar todas as habilidades agora Uma por uma aí ó 5 Agora o 7 também Nossa galera Que isso Mano O boss tá morrendo igual nada galera O boss parece que é nada pra mim Caraca mano Que poder é esse Olha só isso galera É duas vezes mais É muito dinheiro É muito ovo Olha só isso aqui galera Caraca mano O poder O melhor poder que eu já vi até agora mano É esse Dobra o dobro Não sei se o último vai ser tão legal quanto esse galera Mas olha só isso aqui mano O boss não virou nada pra gente Cara O boss não virou nada pra gente Ó Super Saiyajin aqui transformado Você viu Olha só Normal galera Normal é isso aqui ó Normal é isso aqui mano Eu nem consigo derrotar ele ó Eu perco fácil pra ele aí Caraca mano Que top cara Muito épico mesmo E mais um Egg aí E agora vou pegar Mil diamantes Uh Boa garoto E assim vai galera Vocês viram aí mano Foi muito fácil É uma hora pra esfriar Mas compensa Esse aqui demora bem mais Esse aqui ó Uma hora e cinquenta Aqui tá demorando demais É quatro horas aqui Pra ele É vamos assim Pra ele voltar ao normal Sem usar essa habilidade número seis Galera Se eu tivesse usado essa habilidade número seis aí Se ela tivesse disponível Mano vocês não entendem Como ia ficar top mesmo de verdade aí galera Seria muito melhor aí Mas vocês viram que compensou aí né Ganha muito dinheiro mesmo Seis Egg galera É muita coisa cara Muita coisa mesmo E mano deixa eu ver Quanto é que custa lá Pra comprar o outro lá Que assim talvez Já vou tá comprando já o outro Nem pensei né Pra gente ficar mais forte aí Ainda mais né Então vamos lá rapidão É o Egg O Avatar Avatariano Eu sou Avatariano agora ó A seta branca É oito galera É muita coisa cara É muito caro Deixa quieto Não tem dinheiro pra isso não Deixa eu ver aqui Se ele vai dar bastante dinheiro Esse aqui Hum Quinhentos Alguma coisa Vou gastar com isso aqui não galera Vou comprar uma caixa aí Vamos assim É raro eu comprar uma caixa Vou comprar isso aqui de mil Aqui e duzentos Pra ver o que acontece Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Galera Tem hora que não compensa eu comprar ela Se eu não vou pegar um item bicho Ou algo assim Não compensa eu pegar ela Vamos pegar um lendário pelo menos né Vai Um lendário Por favor né Ô Não é mentira isso aí cara Raro ainda Não peguei nem épico Foi raro Deixa eu ver ó Se eu não me engano Esse aqui é raro É raro ó Ó é raro Tá vendo ó Raro Não serve pra nada Ou seja Eu perdi mil e duzentos Ao invés de pegar dinheiro E gastar aqui no meu zinpc Cara É muito jogo de sorte Ou seja É melhor você comprar Juntar sete mil e quinhentos Se você quiser Que é melhor né Mas pra mim aí Compensou fazer algo desse jeito aí Bem arriscado mesmo de verdade Cara Que eu sou ninja Vamos tá levando esse aqui de novo Aqui ó Cara Olha o meu poder galera Olha o meu poder mano Vai ser bem fácil pra mim levar aí E enfrentar outro tipo de boss aí Vamos ver Cara Três Nossa mano Tá muito forte Tá muito forte Eu não sei qual que é a quantidade Mas depois eu olho lá no painel Pra ver se quer aí Porque tem hora que passa disso né Olha só que poder mano Eu tô batendo isso aqui igual nada mano Igual nada 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 mesmo Olha só É muito dinheiro que aquela habilidade já galera Fiquei muito rico Ou seja Foi egg infinito Egg infinito Se for contar a quantidade Pra alguém que é iniciante cara Isso aqui seria algo Terrível Seria muito 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 mesmo Egg aí Ó Passei já aqui Já passei né Eu posso deixar até meus NPCs E bater sozinho aí neles Não vai fazer diferença né Cara Eu avancei já Pronto avancei Então é nóis galerinha Esse foi o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Tamo junto É nóis Vou desbloquear todas as habilidades E vou mostrar onde você pode pegar Todas as habilidades Beleza Bate aqui no microfone cara Ficou muito longe Mas tudo bem Tamo junto Até a próxima Deixa muito like Se inscreve no canal Beleza Não esqueça disso Que vai ajudar bastante mesmo E falou Tchau 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 Tchau